Questão 94, aí tá assim, a personagem Susanita, no último quadro, inventa o vocábulo Mujeres, utilizando-se de um recurso de formação de palavra existente na língua espanhola. Na concepção da personagem, o sentido do vocábulo Mujeres remete a... Aí tá assim, né? Aí ela tá lá, aí ela fala assim, E me reinventam os tipos que pensam que a mulher é inferior, aí ela fala assim, Será que, mais que nada, ela vem em tarefas domésticas. E, bueno, é que para isso estão as mulheres. Ao fim de contas, uma mulher que não cozinha, que não planta, que não lava, nem limpa, nem nada disso, Então, é menos mulher que diablos. Aí ela já tá, parece que tá meio nervosa. A segunda voz, uma mulher que tenha cozinheira, lavadeira, cama e demais, é pouca mulher? Aí é uma foto perguntando. Em momento, uma coisa é Mujeres, e outra é Estátulos. Aí, ela fala, uma coisa é Mujeres, e outra é Estátulos. Aí tá assim, a personagem Susanita, no último quadro, inventa o vocábulo Mujeres, utilizando-se de um recurso de formação de palavra existente na língua espanhola. Na concepção da personagem, o sentido do vocábulo Mujeres remete a... A. Falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às tarefas domésticas. Se for olhar, né, alguns até vão marcar, porque parece correta, mas não é esse o objetivo, né? E sim, a B. Valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas. Por quê? Elas, né, estão dizendo aí sobre as mulheres, né, que cozinham, que fazem as atividades aí, né? Então, a personagem Susanita, no último quadro, inventa o vocábulo Mujeres, utilizando-se de um recurso de formação de palavras existentes, né? Essa concepção dela, o sentido do vocábulo Mujeres remete a isso. Elas, né, aqui, no caso, estão falando sobre a valorização das mulheres que fazem isso. Então, assim, pegadinha essa questão. É mais de interpretação de texto. Tipo assim, quer falar sobre o que remete ali como um todo, né? É a valorização que elas estão falando. Apesar de, né, das mulheres terem lavadeira e tudo, isso tudo é questão de status, né? Que ela quer dizer e tudo, né? Não é que essas mulheres não é menos mulher. Mas sim, elas estão comentando sobre as que fazem, que realizam, né, as tarefas domésticas. Ou não, né? Mas sim, eu estou comentando sobre a valorização, né, disso, né? De fazer as atividades domésticas. Ou seja, aqui, é uma... Como que eu posso dizer? É uma... É... O que é uma... O que que o texto quer dizer, no caso, é uma interpretação. É uma... É... Pluralidade, digamos assim. Fugiu a palavra agora, mas é uma... É... Pluralidade. Tipo assim, é uma... Coisa... É uma... Aí, fugiu a palavra, mas... É a letra B. C. Inferioridade das mulheres que praticam as tarefas domésticas. Não é inferioridade, pelo contrário, né? Estou falando bem. D. Relevância social das mulheres que possuem empregadas para... Também não é, nem vou terminar de ler. E é independência das mulheres que não se prendem apenas aos tarefas. Também não é sentido disso, né? Então, sim, é... A letra B. Fugiu a palavra, mas é uma... Digam assim... É... O que remete... É... Como todo o texto, né? Que é a valorização. Isso fala sobre a valorização, né? E... Não a falta de feminilidade, né? Então, pegadinha essa questão. Não a falta de feminilidade... Ou que até...